Segurança, limpeza e conforto nos locais de espera e de descanso de motoristas, de passageiros e cargas. Os pontos de descanso estão previstos na lei dos caminhoneiros e foram regulamentados essa semana. O governo já fez um levantamento onde esses pontos podem ser construídos e dentro de 90 dias serão selecionados os melhores locais. Nivaldo é um motorista experiente. Está há mais de 30 anos na estrada. Entre idas e vindas pelas rodovias do país, o caminhoneiro já acumulou muita história para contar. Para ele, um dos maiores riscos da profissão está no período de descanso. Apesar de nunca ter sido assaltado, ele conta que conhece muita gente que já passou esse tipo de problema. Já vi casos de pessoal, de colega mesmo, que isso já aconteceu. De parar para dormir, o cara chega, bate na marugada, bate na porta, o seu cara abre a porta, abre, você não abre, o cara rebenta e leva, né? Já é assalto mesmo? É, assalto, assalto e leva. Às vezes leva só os pertences do motorista, dinheiro, celular, as coisas, às vezes leva caminhão mesmo, né? Por isso, ele gosta tanto do ponto de descanso desse posto, na entrada de Cristalina, a 150 quilômetros de Brasília. Aqui, além de segurança durante a noite, os motoristas também encontram outras comodidades. Eu parei aqui para descanso e também para dar uma revisão em freio, as coisas que eu teria que fazer, né? Porque aqui tem uma boa estrutura, um apoio para os caminhoneiros. Tem até uma sala de televisão. Quando você chega, tem um lugarzinho para tomar uma água gelada, almoçar e descansar um pouco, né? Aí assiste uma TV, passa a hora que você nem vê. A tendência é que cada vez mais lugares como esse passem a existir nas estradas de todo o país. Isso porque o governo estabeleceu regras que definem as condições mínimas de conforto, segurança e higiene nos pontos de descanso para motoristas profissionais responsáveis por transporte de carga ou de passageiros. O Ministério dos Transportes já fez um levantamento dos locais onde existe a possibilidade de instalação de pontos que atendam todas as regras definidas pelo governo, que agora tem 90 dias para definir os locais de descanso para os caminhoneiros. Os Ministérios do Trabalho e Emprego e dos Transportes, além da Agência Nacional de Transporte Terrestre, vão selecionar os melhores locais para descanso dos caminhoneiros.